Sr. Presidente da Mesa do Congresso, Sr. Presidente do Conselho de Jurisdição Nacional, Sr. Presidente da Comissão Política Nacional, meu caro Luís Montenegro. E começando pelo fim, eu pedia-te, Luís, se podias chegar aqui um segundo, que prometo é curto, e que tem uma razão de ser, e uma razão de ser para te pedir que aqui venhas. A Leonor é uma senhora extraordinária, que tenho o privilégio de conhecer desde sempre, é também uma apoiante da primeira hora do então PPD-PSD, e que se manteve sempre apoiante, mas que agora, pela idade que tem, já não pode vir, e pediu-me que neste Congresso fizesse a entrega ao Luís Montenegro de um PIN que ela sempre nos disse ter sido usado por Sá Carneiro na primeira vitória eleitoral que nós tivemos. E que me pediu o trocésse e o entrega a São Luís Montenegro, porque também com ele vamos ter uma vitória eleitoral, e para isso a força deste PIN no próximo dia 10 de março. Eu aproveito para mandar um beijinho à nossa companheira Leonor. E para além deste recado, desta mensagem, que com muito gosto aqui trouxe, queria deixar três breves e simples notas sobre a situação política e os próximos desafios que temos. O primeiro para dizer que é muito importante o PSD, nestes quatro meses, tenha presente que o nosso foco tem que ser as eleições legislativas e o nosso adversário, o Partido Socialista. Vamos ter nestes quatro meses muito do que não esperamos, não contamos e, porventura, não esperávamos ver nunca. No combate interno do Partido Socialista, nas investigações e nos processos que, entretanto, correm, na relação entre o Presidente da República, o Governo e o Partido Socialista, muito vai acontecer que nos poderá distrair. E é por isso particularmente importante que sejamos capazes de manter a cabeça fria e ter sempre presente que o nosso foco são as eleições e o nosso adversário é o Partido Socialista. Um Partido Socialista que, encontrando-se já numa situação muito difícil, vive agora uma disputa interna que, obrigatoriamente, vai ter consequências. Eu não vejo Pedro Nunes Santos a conviver bem com a viabilização de um Governo não socialista por José Luís Carneiro após o dia 10 de março, como não vejo bem José Luís Carneiro a sorrir quando o PS correr, com Pedro Nunes Santos, para os braços do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista. É que uma coisa é a geringonça por necessidade, outra, bem diferente, é a geringonça por opção. Uma geringonça que assume, nesse momento, a sua preferência pelos parceiros que continuam a negar a União Europeia a combater a NATO ou a defender a Rússia na guerra da Ucrânia e a apoiar incondicionalmente os palestinianos, mesmo quando estes recusam a condenar o Hamas ou defendem o Estado de Israel. Não podemos perder o foco. O nosso foco são as próximas eleições e o nosso adversário é o Partido Socialista. Mas o Partido Socialista todo, incluindo por isso, qualquer que seja o próximo líder, os resultados dos últimos oito anos, os resultados da governação de António Costa, o Estado terminal de credibilidade e decência a que, infelizmente, chegámos, arrastando perante o mundo o país com ele. E quanto a António Costa, uma palavra muito simples para dizer cuidado, se António Costa, que é jurista, como eu, foi capaz de, perante a notícia daquele último parágrafo do comunicado da Procuradoria, apresentar a demissão, dizer que é, provavelmente, ser constituído o arruído, que poderia ter um processo criminal contra ele, tudo isto, quando, no fundo, o que ele está a fazer é um teatro entre exatos. O primeiro é este, o de falar num processo de crime contra ele, que não existe, e ele bem sabe, na possibilidade de ser constituído arruído, que não está em cima da mesa, e que, nesta dramatização, com ele se cumpre o primeiro passo, a que se segue, como já está a acontecer, os seus companheiros de rute, virem a correr, todos, exigir que a investigação relativamente a António Costa termine antes das eleições. para que o terceiro ato seja, antes das eleições, António Costa ser ilibado de qualquer suspeita e poder surgir nesse momento como o António Costa inocente. E, nesse momento, conseguir com isso apagar aquele que é o processo, que é o processo que está em curso, que envolve o seu chefe de gabinete, o seu melhor amigo, os seus ministros, mas que, nesse momento, espera ele, todos se esqueçam porque aquilo que vai pesar é a suposta inocência de António Costa. António Costa que, e é esta a segunda nota, numa fuga para a frente, não hesitou já em disparar contra tudo e contra todos a pôr em causa o funcionamento das instituições fundamentais do nosso sistema político. E, quanto a isto, eles chamam a atenção que países grandes e desenvolvidos avançam, muitas vezes, por impulso da sua sociedade civil. Países pequenos como o nosso não é pela sociedade civil que normalmente avançam, é pelo impulso das instituições. De 1383 ao 25 de abril, tirando a Maria da Fonte e a Patuleia, vemos que todos os movimentos fundamentais na história do nosso país tiveram impulso a partir das instituições. e é por isso particularmente importante que o PSD, ao contrário do que o PS está a fazer, seja capaz de, neste momento difícil, defender as instituições, ser capaz de, mais uma vez, pôr o interesse de Portugal à frente do interesse do próprio partido. E a terceira e também breve nota para dizer que fossem as eleições em 26 e o calendário do PSD seria e estava a cumprir-se como sendo o outro. Mas as eleições são agora. e nestas eleições por Portugal não podemos arriscar. Não foi possível fazer uma coligação pré-eleitoral do que eu tenho pena. Mas não vejo que exista qualquer impedimento para que ainda antes das eleições seja possível promover com o CDS, com a iniciativa liberal, com o que resulte do Congresso do Partido Socialista, das eleições do Partido Socialista, uma base comum que permita, por um lado, dar o tal elã que precisamos de acrescentar àquilo que consistente e laboriosamente o nosso líder tem feito. O todo é mais do que a soma das partes. Quem recordar a AD recorda isso mesmo. E é esse é esse sentido de movimento, de base comum, agregando nessa base a diversidade de opiniões que já referi, que permita aos eleitores reforçar a convicção de que é possível em Portugal uma maioria não-socialista. Por tudo isso, era muito importante que, não tendo querido esses partidos formar uma coligação, sejam por nós estimulados a, mesmo antes das eleições, anunciarem a disponibilidade todos para essa base comum. E é muito simples, é só dizerem que, tal como não estão disponíveis para conversar a seguir às eleições com o Partido Socialista, com o Partido Comunista ou com o Bloco de Esquerda, estarão evidentemente disponíveis para conversar e encontrar caminho comum connosco e com os restantes partidos e forças da direita democrática. Acho que este é um ponto fundamental pelo qual devemos lutar até que o mesmo seja impossibilitado pelas restantes forças da direita democrática, o que não acredito colocado nestes termos possa acontecer. São três breves notas que quis aqui trazer de forma simples, mas sublinhando pontos que eu penso são fundamentais para que Luís, tal como Durão Barroso era o homem que nunca seria Primeiro Ministro e foi, tal como Carlos Moedas era o homem que nunca seria Presidente da Câmara de Lisboa e é, Luís Montenegro que dizem impossível ganhar as próximas eleições será o vencedor ele e o PSD das próximas eleições no dia 10 de março. Viva o PSD Viva Portugal PSD 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 PSD